Olá, muito bom dia pra você. É hoje, nesta segunda-feira tem decisão entre Mamoré e Guarani com transmissão ao vivo pela NTV a partir das 7h45 da noite. Não vai perder, né? Quem ganhar já garante acesso ao módulo 2 do Campeonato Mineiro. E nós estamos preparados, hein? Juntos com a equipe da Rede Minas pra mostrar tudo em alta qualidade pra você. Veja mais no 30 Minutos, nesta segunda-feira, 20 de novembro. Estudantes, professores e ativistas fazem caminhada por Patos de Minas na luta contra o preconceito e o racismo. Quarto Leilão Vicentino tem apoio da NTV. Iniciativa é para angariar dinheiro para término de obras na Vila Padre Alaur. Feira de Empreendedorismo mobiliza estudantes de 26 escolas de Patos de Minas e região. Resultado é exibido para a comunidade. Essas e mais informações, agora no 30 Minutos. Morreu nesta segunda-feira o ex-governador de Minas Gerais, Alberto Pinto Coelho. Ele tinha 78 anos e lutava contra uma leucemia há três anos. O parlamentar estava internado em um hospital particular em Belo Horizonte. O ex-governador é natural da cidade de Rio Verde, em Goiás, mas mudou-se ainda criança para Minas Gerais. O político assumiu o estado entre abril e dezembro de 2014, após a renúncia de Antônio Anastasia, que deixou o governo para concorrer ao Senado. Alberto Pinto Coelho foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 1994, exercendo quatro mandatos parlamentares. No sábado, em Patos de Minas, foi realizada a Feira de Educação Empreendedora e Cooperativismo. O evento é resultado do projeto desenvolvido este ano com professores e também estudantes de escolas públicas municipais e estaduais no desenvolvimento de produtos empreendedores. Cerca de 1.500 alunos de 26 escolas participaram. A iniciativa teve a parceria e orientação do Unipam, FEPAM, SEBRAE, Cicobi Credit Copa, Superintendência Regional de Ensino e Secretaria Municipal de Educação. A feira reuniu professores, familiares e amigos para prestigiarem as ideias de negócio apresentadas pelos alunos. Durante toda a manhã, a Avenida Getúlio Vargas recebeu centenas de pessoas que, além de assistirem os trabalhos, também colaboraram com as escolas. O objetivo da Feira de Educação Empreendedora e Cooperativismo é fomentar nas escolas públicas, estaduais e municipais ações que possam desenvolver o espírito empreendedor e cooperativista, que é fundamental em todos os âmbitos do nosso viver. E o legal disso é que essa feira é a celebração do resultado de um trabalho que foi desenvolvido nas escolas durante este ano. Hoje, os alunos apresentam aqui os produtos, os serviços que eles desenvolveram por meio da metodologia Canvas e os parceiros envolvidos foram fundamentais. O Unipam, FEPAM, junto com o Cicobi Credit Copa, o SEBRAE, a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino. O evento foi realizado através de parcerias importantes que deram forma aos projetos. E o que é mais interessante, que o que a gente busca é a mudança do comportamento desse aluno, é desenvolver habilidades para a vida. Como, por exemplo, trabalhar em iniciativa, saber trabalhar em equipe, correr riscos calculados em educação financeira. E isso condiciona esse aluno para ser o melhor cidadão, mais responsável e aí mais preparado para o mercado de trabalho. Durante todo o processo de preparação para a feira, os alunos enfrentaram diversos desafios que foram de grande valia para engrandecimento pessoal e profissional. Desde a criação da ideia até a venda dos produtos, a dedicação era visível. Muitos conhecimentos, como foi nós que plantamos, como está sendo as nossas vendas, o nosso contato com o público, muitos aprendizados. Lá tem aulas de empreendedorismo, tem a professora de psicologia, tem a pedagoga e o professor de música. Aí lá a gente aprende tudo isso. É muito importante que as empresas continuem incentivando projetos como esse, para que no futuro possamos ter cada vez mais pessoas que acreditam e investem em seus próprios negócios, fomentando cada vez mais a economia da nossa região e o engrandecimento pessoal da geração. A educação, ela não está só dentro dos muros da universidade. Nós temos que nos lembrar que a universidade trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E a extensão significa levar a educação, levar o processo formativo para além dos muros da universidade. Isso aqui hoje é um exemplo claro disso. A seguir aqui no 30 Minutos, a gente fala do Leilão Vicentino, a ação que tem apoio dele em TV, é para angariar dinheiro para o término das obras na Vila Padre Alaor. Se você precisa de óculos novos, então já sabe, né? É no Mercadão dos Óculos. O Luciano Caetano está aqui comigo, para a gente falar justamente disso. Óculos, Mercadão dos Óculos, tudo a ver. Bom dia, Luciano. Bom dia, bom dia, Adair. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo aí. Exatamente, né? Estamos aqui na semana de Black Friday, hoje é segunda-feira, né? E no Mercadão dos Óculos é Black Friday durante todo o ano, não é só agora não. Afinal, lá você já encontra armações com preço bem legal, lentes também com preço bem especial. E essa semana de Black Friday, nós não vamos aguardar sexta-feira, nós já vamos começar agora, já fazendo mais promoções para você. Afinal, nosso cliente do Mercadão sabe que são os melhores clientes do Brasil, os mais especiais, e por isso você vai ter desconto durante a semana da Black. Nessa semana nós temos algumas armações com 50% de desconto, 50% de desconto em algumas lentes também, lentes Eurolux, principalmente Eurolux, que é marca própria nossa do Mercadão dos Óculos, uma lente com mais facilidade de adaptação, freeform, digital e com toda a qualidade que você merece. Elas estão com 50% de desconto, algumas delas. Então dá uma passadinha lá no Mercadão dos Óculos, confere conosco, quem está com a sua receitinha em casa aí, essa semana, mais do que nunca. Dá uma passadinha no Mercadão dos Óculos, com certeza você vai encontrar aquele preço muito especial em armações e lentes. E temos também solares, alguns solares que estavam R$ 149,90, nós baixamos o preço para R$ 99,90, tudo com garantia, com total proteção e com aquele precinho muito, muito especial, a partir de R$ 99,90. Alguns estavam R$ 119,90, nós baixamos para R$ 79,90. Então essa semana, excepcionalmente, nós temos óculos até R$ 79,90 lá no Mercadão dos Óculos de Sol. Armações de grau a partir de R$ 49,90. E isso tudo, mesmo na promoção, a gente divide para você em até 12 vezes sem juros. Então a gente vai baixar o preço, ainda vai manter nossas condições de pagamento em até 12 vezes sem juros. E continuamos também fazendo o cartão de crédito próprio da loja e também no boleto. Então é muita facilidade o pagamento que o Mercadão dos Óculos tem. Não só aqui em Patos de Minas, mas Paracatu e Patrocínio também. Quatro lojas que estão nessa promoção. Paracatu, Patrocínio e as duas aqui de Patos de Minas. Vou passar o endereço para vocês aqui bem rapidamente. A loja 1 na Rua José de Santana, 440, bem próximo ali à Câmara Municipal. Telefone 3821-011... 3-818-47-16. Estou até confundindo o telefone das lojas aqui. E a loja 2 na Rua General Osório, número 3. Fica ali no início da Praça Antiga Rodoviária, em frente à Médica e Mais. Telefone 3821-0123. E nos sigam também pelas nossas redes sociais. Mercadão dos Óculos, Patos de Minas, beleza? Estou esperando todo mundo lá. Você já sabe, né? Receita na mão, vem para o Mercadão. Qualidade, preço justo no Mercadão dos Óculos. Muito bem, valeu Luciano. Olha, foi realizado neste domingo o quarto leilão Vicentino. A ação é para arrecadar dinheiro para o término das obras na Vila Padre Alaor, em Patos de Minas. O evento teve o apoio da NTV, Patos Já e Nossa FM. Há seis anos, a Vila Padre Alaor, em Patos de Minas, está em obras. O valor total da reforma é estimado em cerca de 3 milhões de reais. 54 idosos são assistidos aqui. Dentre as iniciativas para arrecadar dinheiro, está o leilão Vicentino. Na quarta edição, realizada neste domingo, foram leiloados diversas cabeças e também implementos agrícolas, ração animal, dentre outros. O evento foi transmitido pela NTV. A expectativa é que o dinheiro arrecadado nessa ação seja suficiente para terminar as obras na Vila Padre Alaor. Os motivos maiores para nós é para terminar a obra lá, Vicentino Padalor, porque a existente lá já é condenada pela Vigilância Sanitária devido a construção ser antiga e difícil de reparos. Então, isso nos motivou a fazer uma construção nova dentro da Vigilância Sanitária, das normas da Vigilância Sanitária. Com isso, já há seis anos que tem essa construção e pretendemos terminar com esse leilão. Acreditamos que com esse leilão a gente termina a obra e podemos dar a melhor assistência aos nossos idosos. O leilão Vicentino tem apoiadores, como o Grupo NTV de Comunicação. O Sindicato dos Produtores Rurais de Patos de Minas também colaborou com a ação. A família sindicato sempre apoiando as entidades e não menos que o Lar Vicentino. O Lar Vicentino hoje passa por dificuldade e graças a Deus a gente teve essa ideia, fez esse almoço, foi um sucesso. Quem puder continuar a ajudar os idosos na Vila Padre Laor, pode entrar em contato pelos telefones DDD 34 3821 2710 ou 999 92 4171. A seguir aqui no 30 Minutos a gente fala das mudanças e a previsão do tempo para esse início de semana na região. E ainda estudantes, professores e ativistas fazem caminhada por Patos de Minas na luta contra o preconceito e o racismo. Na manhã dessa segunda-feira, Dia da Consciência Negra, ativistas, estudantes e professores de quatro escolas estaduais de Patos de Minas fizeram uma caminhada pelas ruas de Patos. A ação faz parte da luta pela igualdade. A caminhada é pela igualdade, um ato de resistência, uma luta pelo fim do preconceito e do racismo, por uma consciência humana, como escrito na faixa. A importância de envolver jovens e adolescentes, o pessoal da educação, nessa luta antirracista, para focar, para frisar a importância do 20 de novembro, para frisar a importância da luta que foi o líder quilombola, zumbi da Andara de Palmares, e dizer que ainda hoje, depois de tanto tempo, a gente ainda sopra as mazelas do racismo, do período da escravatura, que ainda nós precisamos nos aclumbar e resistir contra o racismo e contra todas as formas do racismo estrutural. Aqui é fazer com que as nossas vozes, a nossa luta, seja ouvida e seja persistente na sociedade, fazer com que nós somos a classe da maioria, nós estamos aqui em peso, e é isso galera, vamos nos unir, vamos fazer assim, que a sociedade possa lutar, não pela consciência branca, do negro, mas pela consciência humana, é o que é necessário para hoje. A caminhada teve a participação de ativistas, professores e alunos das escolas Marcolino de Barros, Normal, Santa Terezinha e da escola Padre Almir Neves de Medeiros. Eles percorreram ruas e avenidas da região central de Patos de Minas. Um projeto que começou ainda em sala de aula, do combate ao racismo por meio da educação. Uma forma de manifestar, mais uma vez, a inclusão do povo preto, a educação antirracista sem preconceito, e mostrando o valor da educação como combate da ignorância e a evolução de uma sociedade através do ensino. É uma culminância também de um projeto de interculturalidade, desenvolvido ao longo de várias semanas com essas temáticas de educação antirracista. O ativista deixa mais mensagem em dialeto africano. A onda de calor intensa foi embora e a chuva apareceu para alívio geral, né? Veja como fica o tempo para esses próximos dias na região. Previsão do tempo. A onda de calor, a mais intensa da história em Minas Gerais, foi embora e trouxe alívio. No Alto Paranaíbe e Noroeste Mineiro, a temperatura máxima recuou até 10 graus nesta segunda, conforme os registros recordes dos últimos dias pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Mas enfrentar todo o calorão foi difícil e mudou a rotina de muita gente. O que tem acontecido nesses últimos dias é que uma grande massa de ar seca, quente, estava estacionada sobre todo o Brasil central. Essa massa de ar impedia com que a chegada de frentes frias, trazendo umidade ou mudando a condição climatológica. Quando uma massa de ar chega em um determinado local, ela dá uma mudança naquele local onde ela se estaciona. Bom, nós esperamos que com a chegada dessa frente fria já venham novas chuvas. Com a chuva, aumenta-se a umidade lá de lado do ar. A própria umidade funciona como um filtro para radiação ultravioleta. As chuvas típicas da temporada começaram, mas irregulares. Nós estamos no mês de novembro, mês que normalmente é rico em chuvas. E as chuvas estão muito isoladas, pontuais, desuniformes. E isso traz um inconveniente muito grande. E para esse início de semana na região, a previsão indica tempo instável e máximas bem mais baixas. Em Patos de Minas, a temperatura alcança 31 graus nesta segunda e amanhã 29. Em Varjão de Minas, nesta segunda, máxima de 30 graus. E amanhã varia de 21 a 38. Em Lagoa Formosa, hoje e amanhã, mínima de 21 e máxima de 28. Em Presidente Olegário, hoje, máxima de 33 e amanhã, 31. E em Lagamar, máxima de 33 também nesta segunda. E amanhã varia de 21 a 32 graus. Hoje tem decisão entre Mamoré e Guarani na tela da NTV. Já já nós vamos mostrar os preparativos para esta transmissão que começa às 7h45 da noite. Cuidar da saúde é prioridade. E com a clínica e laboratório mais exames, você sabe, né? Tem tudo o que você precisa. Olha, o doutor Tiago está aqui comigo para falar justamente disso. Bom dia, doutor. Bom dia, meu amigo. Isso mesmo, daí. Nós estamos aí, né? Quase encerrando a campanha Novembro Azul. Lembrando também que estamos com as condições especiais também para as mulheres do Outubro Rosa, né? Mamografia digital, ultrassom de mamas. E para os homens também, né? Você pode agendar a sua consulta com o nosso médico urologista, né? Doutor Paulo Maurício. Você pode também realizar os exames de PSA, que é o exame de sangue, né? Da próstata, para você prevenir o câncer de próstata, né? Mas continuamos também com o Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. E também, você já sabe que lá na Clínica e Laboratório mais exames, você pode fazer todos os exames laboratoriais. São mais de mil exames. Os exames também de ultrassonografia, todos os exames, né? Estamos até recebendo equipamentos novos. Então, vamos ampliar mais agendamento, né? São cinco ultrassonografistas que você sabe, faz seu exame com qualidade, né? Qualidade na imagem, com preço justo, tá? E você também pode realizar os exames também como mamografia, mamografia digital, raio-x digital, tomografia computadorizada, todos os exames são realizados lá na Clínica e Laboratório mais exames. E também os exames do coração, né? Que é o eletrocardiograma, o mapa, o router, também o teste de esteira, né? O teste ergométrico e também o epodopercardiograma. Essa semana também temos agendas especiais aí para os médicos de ortopedia, né? Então, o doutor Gustavo atendendo ortopedia. Oftomologista, nós temos lá o doutor Gabriel, o doutor Luciano. Você também tem geriatria, né? Então, você precisa... Nós temos até o atendimento domiciliar com geriatra, tá? Você precisa aí, né? Talvez algum familiar precisa de um atendimento. Em casa, tá difícil a locomoção. O médico geriatra vai até a sua casa, tá? Que é o doutor Rafael Lima. Nós temos agendas especiais para ultrassonografia, né? E todos os exames, né? Então, você tem condição também de pagamento na Clínica e Laboratório mais exames. Que fica aqui em Patos de Minas, em frente ao mercado municipal. Você pode ligar, né? No 3814-1616, 3814-1616. Pode mandar o WhatsApp também para você solicitar o seu atendimento, solicitar o seu orçamento, né? Talvez você tenha algum pedido médico de outros exames, de outros hospitais, de outras cidades. Nós atendemos toda a nossa região aí, tá? Onde você vai mandar o nosso WhatsApp, 99862-1616. A Clínica e Laboratório mais exames, tá aqui em Patos de Minas, em frente ao mercado municipal, na Genur Maciel 153. Mais exames, mais pela vida. Obrigado, doutor. Obrigado, Will. Futebol, a partida às 7h45 da noite, tem transmissão ao vivo pela NTV, em parceria com a Rede Minas, do jogo decisivo entre Mamoré e Guarani. Quem vence já sobe para o módulo 2. E olha só, por aqui, tudo pronto para a partida. Nos gramados, o clima já é de expectativa para a partida de hoje, a partir das 8h da noite. Mas, para quem vai acompanhar pelas telas da NTV e da Rede Minas, o clima já é de preparação, porque tudo vai acontecer lá de cima, com toda a estrutura disponibilizada, tanto pela Rede Minas, quanto a NTV, nessa parceria que já vem dando muito certo. A nossa estrutura, a gente vai fazer uma estrutura, uma transmissão via satélite, né? É uma junção de profissionais da NTV com a Rede Minas, usando uma redundância de internet e isso via ar, né? Você também pode assistir isso via o canal do YouTube, da EMC Esportes, pela NTV também, pelo canal do YouTube de vocês, para que a gente possa transmitir esse jogo do Mamoré com o Guarani, aqui do estado do Mamoré, em Pato de Minas. Para 390 municípios, tirando o Belo Horizonte, que é a nossa abrangência digital, a gente já consegue suprir isso, tá? É uma parceria que vem dando certo. É, a expectativa é muito grande, né? Desde o jogo de 2x2, quer dizer, foi um jogo bastante emocionante, então a gente imagina que o jogo aqui em Pato de Minas também vai ser muito emocionante. A gente já está trabalhando há várias horas aqui para poder deixar essa transmissão o mais redondinha possível, assim como a bola que vai acontecer daqui a pouco, né? A gente começa a transmissão 15 para as 8 da noite, já com os bastidores aqui do campo, o que está acontecendo, como é que vai estar a escalação e assim por diante. Então, a gente está trazendo aqui para Pato de Minas, para a nossa região, para Minas e, vamos dizer assim, para o mundo, porque a gente vai estar transmitindo isso aí também via YouTube e as redes sociais, tanto via satélite com a Rede Minas, também qualquer pessoa que tiver o seu aparelho na América Latina pode receber esse aparelho de via satélite, né? Pode receber esse sinal. E aí a expectativa é muito grande. A gente quer ver o Mamoré subir e o ano que vem o campeonato com o RT Mamoré vai estar brilhantando aqui a nossa cidade e a nossa região. Depois de toda a estrutura pronta, para quem estiver acompanhando pela Rede Minas, pela NTV e também pelos canais da internet, como o YouTube, pode ficar ligado a partir das 7h45 da noite, porque 8h em ponto é aqui que a bola vai rolar com Mamoré e Guarani no jogo de volta. Pois é devido à transmissão do jogo, excepcionalmente hoje, o programa Hora Celeste será transmitido após a partida decisiva aqui na NTV. A partir de terça-feira, o Hora Celeste volta ao seu horário normal após o NTV News. A NTV destacando aí o compromisso em oferecer uma variedade de conteúdos de qualidade a você. Mas vamos ao vivo voltar ao estádio Bernardo Rubinho de Queiroz para saber mais desse jogo decisivo. Luiz César, tudo pronto para a transmissão ao vivo, meu caro, pela NTV? Esse Mamoré e Guarani, tudo certo por aí também? Meio dia e dois, Odair, meio dia e três agora. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão nos acompanhando no 30 Minutos. Tudo quase pronto. Aqui, ó, correria, rapaz, tudo sendo feito ainda. Aqueles últimos detalhes para receber o torcedor ali nos bares, sendo organizado, aqui também nas arquibancadas, tudo sendo limpo. É aquela correria para receber o torcedor para esse grande jogo de hoje, essa decisão entre Mamoré e Guarani de Divinópolis. Primeiro jogo ficou 2x2, né? O Mamoré conseguiu virar a partida e depois acabou levando o empate. E aí, jogo aberto para essa decisão de hoje aqui no Bernardo Rubinho de Queiroz. Estamos aqui ao vivo, né? Acompanhando toda essa movimentação aqui. Também passar um pouco, né? Ainda ainda há tempo, né? Eu estava até conversando aqui e brincando que o torcedor do Mamoré hoje chega 9, 10 horas, mas não chega 8 horas a hora do jogo, né? E falando sobre o ingresso, ó, foram colocados 6.800 ingressos à disposição. A informação que a gente tem é que quase 5.000 ingressos já foram comercializados. A procura ainda está muito grande, então não perca tempo, pessoal, aproveitando esse horário de almoço agora para poder garantir a sua entrada e curtir esse jogo hoje, né? Que é decisão porque vale o acesso. Olha aí. Participação daqui a pouquinho, ele vai estar de volta, trazendo aí mais informações direto do estádio, né? Lá do Bernardo Rubinho de Queiroz, mostrando para a gente tudo o que acontece por lá.